É lobo em pele de cordeiro. O senhor Sérgio foi muito bem treinado nas relações com o projeto Ponte, com o governo dos Estados Unidos, nas visitas que fez ao Departamento do Estado. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Deputado Glauber, só um pouquinho, calma. Só um pouquinho, calma. Deputado Glauber, todas as críticas dentro do limite de urbanidade, elas têm sido aceitas aqui na comissão. Eu sei que é o estilo de Vossa Excelência, eu não quero impedir isso, mas quero que a gente tente evitar ao final da audiência um acirramento aqui nas relações. Então, eu não vou de forma nenhuma reprimir as críticas duras e contundentes de Vossa Excelência. Eu só peço que nós possamos ser econômicos em adjetivos como capanga, como... Eu vou, presidente, provar... Eu vou provar o que eu tenho a dizer. E provo porque o senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente. Toda vez que questionado sobre o caso Flávio Bolsonaro, ele diz que essa é uma responsabilidade do Ministério Público, do Rio de Janeiro e da Polícia do Rio. Mente e trabalha como um blindador da família e, consequentemente, da milícia, porque nos últimos dias sai um relatório da Polícia Federal isentando o senador Flávio Bolsonaro de responsabilidade nas negociações que fez de imóveis no estado do Rio de Janeiro. Dá uma demonstração pública como se nada tivesse a ver com isso e trabalha junto à Polícia Federal para blindar o senador e a família Bolsonaro. Então, me desculpe, presidente, se eu não posso aqui utilizar de uma polidez para dizer o que tem que ser dito. Do mesmo jeito, diz que a Polícia Federal não tem nada a ver com aquilo que ocorre no estado do Rio de Janeiro, mas a primeira coisa que fez foi mandar a Polícia Federal para pressionar o porteiro do condomínio do presidente da República. Esse tipo de atuação que finge ser uma coisa, mas é outra, é a atuação de lobo em pele de cordeiro. Finge se apresentar nessa comissão na CCJ como um defensor do Brasil contra a corrupção, mas está no exercício do Ministério da Justiça blindando corruptos e mais do que isso, sendo parte de uma articulação que blinda o crime organizado. Por favor, está atacando, está atacando. Não, não. Está atacando o ministro. Vamos seguir. Eu, deputado, 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 deputado Valdir, deputado Valdir, não tem tanto quanto não tem uma série de elogios que foram feitos aqui ao ministro. Então, me desculpem, adjetivos, agressivos e tudo mais, eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de ouvir um conjunto de deputados que estão aqui até agora que querem ter oportunidade de falar. É difícil, deputado Valdir, a gente controlar o que o deputado vai falar. Eu já fiz um apelo ao deputado Glauber, Glauber, faltam 43 segundos na fala do deputado Glauber, eu renovo o apelo, mas vou garantir a fala do deputado Glauber e depois até posso passar imediatamente a palavra ao ministro e depois... Só peço que o meu tempo de 40 segundos ser disponibilizado. Eu sei, eu sei que a minha fala faz com que alguns representantes do governo Bolsonaro fiquem inquietos. sabe por que que os senhores ficam inquietos? Porque querem que a milícia no Brasil não seja devidamente apontada como crime organizado, porque ela faz parte da estruturação do projeto de poder dos senhores. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor quer falar logo, ministro? Eu vou passar a palavra ao ministro e depois seguir... E depois seguir a ordem dos esquilos. Mas peraí, deputada, o ministro quer falar. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Eu vou... Deputado, deputado, ministro Moro, a mesma ressalva, a mesma ressalva que eu fiz ao deputado Glauber por usar o adjetivo covarde, eu faço a vossa excelência por usar o adjetivo desqualificado. Eu, a mesma... Eu vou... Eu vou... Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir. A mesma ressalva, eu vou repetir. O presidente dos trabalhos... O presidente dos trabalhos sou eu. O presidente dos trabalhos sou eu, não é, vossa excelência, deputada Carla. Então, eu vou repetir. A mesma ressalva que fiz ao deputado Glauber, faço ao ministro, como faria... Como faria com qualquer pessoa que chamasse vossa excelência, por exemplo, de desqualificada numa audiência pública. Então, não é uma atitude parcial, é uma atitude de que, dentro do parlamento, ninguém, pelo menos numa sessão que eu presida, vai chamar nenhum parlamentar, nenhum ministro, nem ninguém, nem alguém da oposição, absolutamente ninguém, numa sessão que eu presida, vai chamar um parlamentar de desqualificado. Então, ressalva que está feita ao deputado Glauber, está feita ao ministro Moro, e vamos seguir a nossa audiência. A vossa excelência dá aqui a palavra. Senhor deputado, eu peço até desculpas as autoridades de vossa excelência, eu estava redarguindo uma ofensa, mas, evidentemente, vou seguir a sua orientação, e, na verdade, estava redarguindo, não na mesma proporção de como foi ofendida. Na verdade, vim para essa casa para falar sobre a PEC, e acho que esse é um tema extremamente relevante, e aqui, todos são testemunhas, sempre tratei a todos os parlamentares com extremo respeito e gentileza, mesmo quando ofendido. Eu redargui aqui, mas fico aqui, a minha excusa, a vossa excelência, em relação a essas situações específicas. Você chamar de desculpas? Não existe. Ministro, eu vou seguir as palavras, eu vou seguir, Valdir, Valdir, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou, eu vou seguir, eu vou fazer o reconhecimento da ressalva feita pelo ministro de que, pelo menos no trato comigo e com esta comissão, ele foi, desde o primeiro momento do convite, extremamente educado, zeloso, e eu preciso fazer esse registro. Mas, a condição de educado, de zeloso, não permite a utilização de um adjetivo em relação a um deputado. Numa comissão que eu presida, isso não vai acontecer nem com o deputado Glauber e nem com o deputado nenhum. Eu passo a palavra, eu posso ir escrito, eu tinha lido a ordem de inscrição, porque o deputado Arthur Maia não estava dentro da sessão e eu considerei que não voltaria. Então, eu vou passar o deputado Arthur Maia, depois o deputado Peternelli e o deputado Eder Mauro. Eu vou seguir todas as inscrições, ainda está escrito o deputado... Não, tudo bem, então eu vou... Presidente... Peraí, o ministro... Terminando aqui, não existe nenhum fato aqui, a Polícia Federal fez uma investigação e concluiu, eu sequer li esse relatório que foi feito lá, o delegado tem autonomia para decidir, tanto para indiciar como para não indiciar. Isso vai para a justiça e vai ser apreciado pela justiça e pelo Ministério Público. Eu não interfiro no trabalho da Polícia Federal. A única questão que eu interferi no trabalho da Polícia Federal... Deputado Glauber, eu fiz um gesto não de respeito à Vossa Excelência, mas de respeito ao Parlamento. E eu peço que Vossa Excelência possa ouvir até o final a resposta do ministro para que a gente siga as inscrições. A única orientação feita à Polícia Federal foi que agisse com autonomia, contra o crime organizado e contra a corrupção é o que está fazendo. Não existe nenhum fato, não existe nenhum fato que possa ser invocada contra o meu trabalho no Ministério da Justiça protegendo X ou Y em qualquer investigação. Nenhum fato concreto existe. Quem protegeu milícia foi o seu partido na votação do projeto... deputado Glauber... deputado Glauber... deputado Glauber... só um pouco... só um pouco... deputado Glauber... quem... deputado Glauber... deputado Glauber... deputado Glauber... deputado Glauber... Deputado Glauber, deputado Glauber, deputado Glauber, deixa eu fazer um pedido, olha lá, você, olha lá, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, vocês, vocês, vocês estão, eu quero passar diante as falas e vocês estão permitindo que se crie um fato político com isso. Com a palavra o deputado Peternelli, que é o próximo inscrito. Deputado, eu gostaria de inicialmente parabenizar pelo trabalho à frente do Ministério da Justiça, os índices já foram lidos anteriormente, gostaria, nesse calor dessa disputa, ministro, dizer que eu sou um dos milhões de brasileiros que gostariam de vê-lo no Supremo Tribunal Federal. Só para também deixar registrado, ministro, meu ponto de vista sobre o juiz de garantia, é quase uma nova instância, o que nós queremos combater. A sessão está encerrada, a sessão está encerrada.